Ficamos observando o quanto é maravilhoso ver tudo isso, mas também lamentamos por várias mentes ainda estarem vazias. Fazemos um questionamento entre eu, você e todas as pessoas que existem neste globo terrestre. Bilhões e bilhões de mentes pensando. 24 horas. E neste quesito dessa história, nós aqui ficamos a imaginar. Aos que partiram para a eternidade, para aqueles que deixaram seus parentes, seus amigos, fica aqui as lembranças daqueles que aqui restaram. Mas nós aqui vamos nos encontrarmos logo, logo. O tempo está passando e ainda estamos aqui. Mas tudo é passageiro. E logo, logo vamos estarmos juntos na glória do Criador dos Céus e da Terra. Mas enquanto estamos aqui, fazemos o bem sem olhar a quem. Amamos a tudo e a todos, para que a paz esteja em cada coração, em cada mente, em cada olhar. Este será e vai ser o nosso pensamento. No decorrer da história, nós sobrevivemos aqui, com dias, noites, chuvas e assim, nocessivamente. Olhando tudo isso, chegamos a um denominador que vamos ficarmos para a história. Seja ela qual for contada, só entre uma pessoa e outra. Mas todos ficarão para a história. E a história será contada entre amigos, amigos, parentes, vizinhos e outros que ficarem por aqui. E as nossas histórias são construídas por muitos pensamentos. Então, fazemos o bem. E isso é o mais importante, para que quando nós partirmos para a eternidade, bons pensamentos possam estar nas lembranças daqueles que ficarem por aqui. imaginações, dilemas, observações, observações de um novo amanhã em nossas vidas. Porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro. E devemos construir uma nova vida para nos encontrarmos com o Criador na eternidade. E isso é preciso pararmos, raciocinar e entendermos que tudo aqui é passageiro. E nós sabemos de tudo isso e muito mais. Sabemos de tudo isso e muito mais.